Olá, estamos dando início a mais um programa da série especial de entrevistas com as senadoras e senadores eleitos em outubro de 2010. Hoje eu vou conversar com a senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia. A senadora Lidice da Mata é baiana, tem 54 anos, economista formada pela Universidade Federal da Bahia, ex-vereadora, ex-prefeita de Salvador, ex-deputada federal, constituinte de 1988, eleita senadora da República com 3.385.300 votos. Senadora Lidice, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa e nós vamos conversar puxando por sua trajetória política. Como é que a senhora começou na política? A senhora foi líder estudantil quando jovem. Queria que a senhora começasse contando um pouco dessa... É verdade, a política sempre fez parte da minha vida. Eu sou filha de comunista, sindicalista, eu já nasci com essa coisa da participação política, da efervescência política muito grande na minha casa. Em 64, meu pai foi preso, perseguido, caçado. Então, eu já criança... Seu pai era do PCdoB? Meu pai era do PCB antigo, do PCBão. E era militante do movimento sindical de bancários, do Banco do Brasil. Então, já criança, seis, sete anos, foi quando em 64 aconteceu o golpe militar. E nós fomos obrigados a conviver com essa situação, essa circunstância da perseguição, que era algo que nós não conhecíamos. Então, minha mãe, após a cassação de meu pai, o Banco optou por um formato em que ela recebia uma pequena pensão, como se viúva fosse. Então, meu pai era dado como morto, sendo vivo. Então, todas essas situações vividas na infância, na adolescência, amigos que desapareciam e essa efervescência política me levou a, quando entrei na universidade, não antes, me sentir tomada pela necessidade de participação da luta política por liberdade. Foi aí que a senhora ingressou no PCdoB, que foi o seu primeiro partido político? O meu primeiro partido político. E ingressei depois, inclusive, de já ser presidente do diretório da minha escola. Eu comecei participando, a participação das mulheres na minha escola era muito grande. Convivi com duas presidentes mulheres do diretório acadêmico de economia. A economia era a principal, digamos assim, célula política da universidade. Ali, todas as correntes políticas conviviam em desarmonia e em grande luta política e ideológica. E isso foi muito motivador para a minha participação. Dali, eu ingressei no movimento mais geral da universidade, como a gente dizia. Ajudei a organizar o movimento Viração, que era a corrente da juventude próxima do PCdoB formal. Ajudei a criar a União Nacional dos Estudantes, participei de toda a movimentação de criação da União Nacional dos Estudantes e das organizações nacionais de cada categoria, digamos assim, o Eneco, o Encontro Nacional dos Estudantes de Economia. Todos esses encontros que nós fazíamos, visando a organizar os grupamentos profissionais, mas visando, acima de tudo, dar uma organização nacional aos estudantes brasileiros. Esse foi um momento muito emocionante, particular. A primeira grande vitória daquele movimento, que em 79, com a reconstrução da Uni, na Bahia, nós tivemos a possibilidade de participar de forma muito destacada e de ter podido, eu como organizadora, uma das organizadoras daquele movimento, convidar e levar Serra como ex-presidente, genuíno como ex-presidente da Uni, discutir com eles a proposta que nós tínhamos para a votação naquele congresso e receber deles o apoio às nossas teses. Daí, para a vereadora, foi um passo. E de vereadora para a deputada federal, foi o outro passo. Queria que falasse um pouco sobre essa parte de sua trajetória política. Daí eu fui eleita, eu fui escolhida para o partido para ser candidata à vereadora, eu não queria, e com a bandeira das mulheres, dos estudantes, fui a terceira mais votada da cidade, para surpresa nossa e do partido também. E de lá, nos incorporamos com muito vigor nessa luta das mulheres, com o fim da ditadura que se aproximava, a participação muito intensa política das mulheres, no movimento da anistia, das mulheres por anistia, no movimento feminino, toda essa mobilização de irmãs, mães, mulheres, amigas dos presos políticos em que eu estava envolvida e daí para a participação política foi um passo. O partido me escolheu para ser vereadora, depois quatro anos de mandato, foi um mandato de seis anos aquele, no quarto ano de mandato eu fui candidata à deputada federal constituinte e me elegi junto com a deputada Abigail Feitosa. Nós duas fomos as mulheres que representamos a Bahia, já tinha uma participação nacional no movimento de mulheres, lutando quando o Tancredo se elegeu para que nós instalássemos o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que teve como sua primeira presidente a deputada Ruth Escobar depois, e foi também uma experiência muito singular, aquela. Participou da bancada do Batom, como se dizia. Foi uma experiência, eu acho, inigualável a bancada do Batom, porque todas nós, em sua maioria, nunca tínhamos tido experiência parlamentar mais significativa, além de uma ou outra Câmara de Vereadores, e nos dedicamos a um esforço muito grande de participação na Constituinte. As mulheres, eu não tenho dúvida, foram destaque de presença política nos debates, de todos os debates da Constituição brasileira, e conseguimos sair daquele processo Constituinte com um marco decisivo na vida das mulheres, de garantia dos direitos de cidadania à mulher brasileira. Depois de Constituinte, a senhora voltou e foi prefeita de Salvador. É, fiquei dois anos sem mandato, fui candidata ao governo em 90, numa chapa só de mulheres, eu, candidata só de mulheres e só de mulheres de esquerda, era uma chapa do PCB, PC do B e PSB, Lide-se Salete-Bete, como ficamos conhecidas no nosso Estado, era a chapa das Três Marias. Essa chapa surgiu como uma novidade no Estado, uma disputa entre Antônio Carlos Magalhães e Roberto Santos, dois ex-governadores, tivemos mais votos do que a esquerda do PT, do que a candidatura do PT, que era liderada pelo atual presidente da Petrobras, Zé Sérgio Gabriele, grande amigo, e fizemos quase 10% dos votos naquela eleição. Aí ficou dois anos sem mandato, quando voltou a ser candidata... O rigol da campanha de governo do Estado fez com que nós saíssemos com 2% para a Prefeitura de Salvador. A mais, ganhou a eleição. Ganhamos a eleição do candidato do senador Antônio Carlos, do governador Antônio Carlos, que partiu na frente com 26% e eu com 2%. E nós fomos a zebra daquela eleição. E aí a senhora viveu uma fase difícil. Diria dificílima. Conte um pouco. Mais do que difícil, né? Foi um momento muito perverso que foi imposto à cidade de Salvador. Toda a estrutura de um governo que já vinha desde o período da ditadura militar na mão de um só grupo, com o leve interregno do período de dois anos em que Valdir Pires foi governador da Bahia. Todo o poderio de domínio de um grupo conservador sobre o Estado se voltou para impedir que Salvador pudesse ter uma prefeitura independente. Salvador e outras cidades do interior do Estado. Mas naquela época a oposição elegeu, assim, no máximo 20 cidades. Salvador era uma referência essencial. Era preciso esmagar a administração de Salvador para impedir que a oposição sonhasse ou pensasse em fazer a experiência de governar as cidades. Eu digo Salvador, a cidade de Itabuna, o prefeito Geraldo Simões e outras cidades menores do Estado foram duramente perseguidas. E Salvador servia como exemplo para que ninguém quisesse levantar a cabeça. Então nós tivemos um duro momento de perseguição, além dos recursos usados, os recursos impedidos de serem dirigidos para o nosso governo, sejam recursos do Estado, sejam recursos federais. Naquele tempo nós não tínhamos os fundos de sustentação da educação, os fundos de sustentação da saúde, não tínhamos a municipalização das políticas federais que garantem os financiamentos diretos para o município. Então havia... Houve um boicote mesmo. Por parte do governo, toda a possibilidade de sabotar o governo e foi o que aconteceu. Além da sabotagem financeira e da conspiração política permanente, do uso dos tribunais de justiça, de toda a política persecutória do ponto de vista do governo do Estado, o cerco de comunicação. O grupo que estava no governo do Estado era o mesmo que hoje ainda domina 80% dos meios de comunicação na Bahia. Então era a prefeitura mostrando que Salvador era a quinta passagem de ônibus mais cara do país e a TV que representava esse grupo político, com maior audiência no Estado, dizendo que Salvador era a cidade com maior tarifa de ônibus do Brasil. Então a mentira repetida muitas vezes no principal canal de TV virava verdade. E nós tínhamos que lutar para realizar os desafios da cidade e lutar para provar que nós estávamos fazendo aquilo que dizíamos e que fazíamos. Vamos interromper e logo, logo voltaremos com a senadora Lites da Mata completando a narrativa de sua trajetória política e falando sobre o Brasil de hoje. Até o próximo bloco. E aí E aí E aí